Oi galerinha do Youtube Meu nome é Larissa Meu nome é Maria E o meu é Maria Eduarda E hoje está hoje com mais um vídeo para vocês E se você quer assistir Vamos nessa! Vamos fazer o vídeo que é Expectativa para a realidade Terminado o namoro Então vamos lá Tô amando que eu vou chegar em volta Oi amor Sai! Acabou! Como assim acabou? Acabou! Pelo menos uma solteira Tomara que ela chegue logo Oi amor Sai! Acabou! Como assim? Acabou! Terminou o namoro Não é você, só eu Mas amor Vou estar aqui Ai não estou aguardando mais Tem que ligar para ele Alô? Oi amor, tudo bem? Não amor, não está nada bem Por que amor? Aconteceu alguma coisa? Sim! Eu quero terminar com você Por que? Alô? Amor? Está aí? Você ligou na minha cara Vou ligar para as minhas amigas Para ver o que elas vão fazer de bom hoje Oi! Acabei de despedirar Vou ligar com a minha emoção Para ver o que a gente vai fazer hoje de bom Alô amor? Oi amor, tudo bem? Não, não está nada bem Eu quero terminar com você Por que? Por que? Eu te amo muito Não faz isso comigo não Volta comigo Não faz isso comigo não Tá funcionando sim Então gente, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo no canal E ativar as minhas notificações Beijos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!